Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao Teu nome altíssimo Anunciar pelas mãos O quanto és bom O quanto és bom Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Eu fiquei como quem sonha Como quem sonha A minha boca se encheu de riso E a alegria me abraçou E nunca mais largou O Senhor é bom O Senhor é bom Do império das trevas Meu coração ficou em festa Então eu disse Grande é o Senhor E então dancei Na força do Senhor E então cantei Senhor é bom Senhor é bom Senhor é bom Senhor é bom O 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 Senhor é bom Que todos digam Grande é o Senhor O Senhor Ele nos livrou Ele nos livrou Ele nos livrou daquilo Ele nos livrou daquilo que era mortal Sua fidelidade dura para sempre O Senhor é bom Que todos provem que o Senhor é bom Que todos digam que o Senhor é bom Que todos vivam a bondade do Senhor O Senhor é bom 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 O Senhor é bom